Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Hoje eu venho com um vídeo demonstrativo que eu vim mostrar pra vocês O batom uva do campo Que algumas de vocês me pediram pra vim mostrar essa cor separada Foi uma coleção que o avô lançou agora na campanha 12 Que foi uma coleção de inverno Que vieram três cores juntas Que foi o rosa balada, o malva luau e o uva do campo Mas vocês me pediram apenas pra mostrar o uva do campo Que é a cor mais parecida mesmo com o inverno E eu vim aqui, como vocês me pediram E vou mostrar pra vocês a cor uva do campo Sozinha Se você quiser ver o vídeo das três cores Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo De onde eu mostro os lançamentos com as três cores juntas Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Então, ele vem nessa embalagem aqui branquinha Escrito Color Trend Que nem a linha normal da Color Trend mesmo A cor uva do campo é essa daqui Esse roxo Escuro Um vinho bem escuro mesmo Eu fiz swatch na minha mão E é essa cor aqui E também passei ele na minha boca E é essa cor que tá na minha boca É a uva do campo Ele é bem cremoso Ele não tem nada de cintilância Se você está procurando ele Achando que ele é cintilante Ele não tem nada Ele é cremoso, mas não tem nada de brilho Ele é assim E também Eu super indico esse batom Caso você estiver procurando um batom Do inverno Que ele também tá super em alto O batom roxo Então, também tô super indicando ele pra vocês E também na revista Ele veio no preço de R$6,50 Agora na campanha 13 Eu até peguei a revista aqui pra mostrar pra vocês Na campanha 13 É a campanha do Dia dos Pais Essa revista não foi ainda Na maioria dos lugares Ele tá aqui, ó Por R$6,50 Veio a cor aqui O uva do campo O malvalual E o rosa balada E também veio com as outras coisas da linha Tipo os lápis Aqui Mas ele veio por R$6,50 Então, se você quiser aproveitar e pedir Aproveita Porque ele tá na promoção O preço dele normal É R$11,00 R$10,99 Então, super indicando que vocês aproveitarem Já que vocês estão procurando um batom de inverno Super em conta E eu amei essa cor Achei super confortável mesmo Ele é assim E eu vou deixar aqui Fotos pra vocês aqui no vídeo De como que ele fica Eu tirei algumas fotos E quero mostrar pra vocês Como que ele ficou em mim Em diferentes lugares que eu tirei E iluminações diferentes Música 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 Bom pessoal É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Como vocês me pediram Eu vim mostrar apenas ele Então foi um vídeo bem rapidinho mesmo Mas eu não podia deixar de vir aqui Atender o pedido de vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Avaliem o vídeo pra mim Um grande beijo E até o próximo vídeo Música 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 Música